Bom, essa última semana a Academia do Guaxupé Corte Clube ficou fechada por mais alguns dias para darmos sequência em mais uma fase das mudanças que estão acontecendo no ano de 2023. Tanto mudanças estruturais, mudanças de processos, chegadas de novos profissionais, sempre com a ideia de melhorar a qualidade dos nossos serviços para o associado. É importantíssimo frisar isso na figura do presidente, do Celso, do André, que é o gestor, desde quando eu cheguei, todo o discurso, todas as mudanças, o engajamento muito forte no sentido de melhorar a qualidade do serviço prestado ou associado. Tentar somar a esse grupo que já era muito forte outros profissionais que vieram para ajudar, para compor esse grupo, compor esse time e as coisas vêm acontecendo numa velocidade boa e foi necessário fechar mais alguns dias para terminar a pintura do chão, para fazer uma reestruturação de sala. Coisas interessantíssimas estão acontecendo agora, vão acontecer daqui a uns dias. Nós começamos, implantamos no clube agora um processo de avaliações que começa a vigorar a partir da próxima semana, avaliação fisioterapêutica, nutricional, avaliação física, onde todos os associados, não só os que frequentam a academia, vão ter acesso para poder montar os seus programas de treino com mais qualidade e, principalmente, segurança e poder acompanhar os seus resultados em qualquer atividade que o associado venha a fazer no clube. A academia retorna aos seus trabalhos normais nos próximos dias, vocês serão avisados pelas redes sociais e esperamos todos vocês de volta. Todos vocês de volta com todas essas mudanças, com toda essa estrutura recém-organizada, principalmente para continuar cuidando bem, cuidando bem da saúde do associado, que é o nosso maior objetivo.